Para você curtir os jogos da copa com os amigos sem ter trabalho de lavar a louça depois, vem para a Riberplast, que tem uma variedade de produtos descartáveis para o seu churrasco com os amigos. Tem copos, pratos, talheres, guardanapos, tem também caixas térmicas de isopor ou plástica também. E para você curtir aquele churrasco, tem as churrasqueiras, uma variedade de modelos, tem grelhas, espetos e muito mais. A Riberplast fica aqui na rua Rio Grande do Sul, número 18, telefone 36309988.